Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Vivo Platinum. Se você está em busca de um cartão de crédito que ofereça diversos benefícios e vantagens exclusivas, o cartão Vivo Platinum pode ser a opção ideal para você. Com ele, você pode ter acesso a uma série de benefícios exclusivos e facilidades que tornam suas compras mais seguras e convenientes. O cartão de crédito Vivo é um cartão de crédito completo que oferece diversos benefícios e vantagens para seus usuários, como por exemplo, descontos exclusivos. Com o cartão Vivo, você pode ter acesso a descontos exclusivos em lojas parceiras e em eventos culturais e esportivos. Tem também programa de pontos. O cartão conta com um programa de pontos que permite que você acumule pontos a cada compra e troque por produtos, serviços e experiências exclusivas. Tem também proteção contra fraudes, garantindo mais segurança e tranquilidade para você. Tem também assistência em viagens. Com o cartão, você pode ter acesso a assistência em viagens, que inclui serviços como assistência médica, remoção médica, repatriação sanitária, entre outros. Tem também concierge. O cartão de crédito Vivo Platinum oferece um serviço concierge exclusivo que pode te ajudar a reservar restaurantes, ingressos para shows, comprar presentes e muito mais. O cartão também oferece acesso a salas VIP. Com o cartão Vivo, você pode ter acesso a salas VIP em aeroportos parceiros, garantindo mais conforto e comodidade durante suas viagens. Tem também serviço de assistência pessoal. O cartão Vivo oferece um serviço de assistência pessoal exclusivo que pode te ajudar em diversas situações do dia a dia, como agendar uma consulta médica ou contratar um serviço de manutenção para sua casa. O cartão conta também com cashback para valer. É 10% do valor das suas compras na Vivo, pagamento de fatura, recarga ou serviços na Vivo voltam para você. Concentra os gastos como celular, TV, telefone fixo, internet e receba dinheiro de volta direto na sua fatura. E o melhor de tudo é que o cartão a zero anuidade. Todos os benefícios é um cartão Platinum sem anuidade para você e ainda tem a função mais limite. Seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês. Consulte condições após a aprovação. O cartão também conta com parcelamento que cabe no seu bolso. Agora você pode ter o celular dos seus sonhos com parcelas que cabem no seu bolso. Parcelamento diferenciado em até 21 vezes sem juros, sem compras, no cartão das lojas próprias e loja online da Vivo. Muito bom, né gente? Ficou interessado em ter esse cartão? Pois é, para você tê-lo é necessário você ter 18 anos ou mais e ter uma renda mínima de R$ 800 e não ter restrição em órgãos de proteção ao crédito como Serasa e SPC. Para pedir o cartão é só entrar no site do Cartão Itaú e pedir o seu tranquilamente, tá gente? Lembrando que o Cartão Vivo é uma parceria com o Itaú. Sendo assim, quem faz análise de crédito é o Banco Itaú e não a Vivo, tá gente? Então, você vai enviar um formulário com todas as informações de solicitação do cartão e depois da análise o Itaú vai determinar quanto será seu limite caso você seja aprovado, tá? E depois de aprovado e até 20 dias o cartão chega em sua residência, tá bom gente? Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do Cartão Vivo Platinum. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.